Estou curioso. Eu estou curioso. O que vão fazer com o dinheiro de educação agora no final desse ano? Porque vai sobrar. Alguém aqui nesse plenário tem ciência que há algum imóvel de utilidade pública que possa ser desapropriado? Alguém chegou a conversar com o secretário da educação? Há alguma informação? Eu não tenho ciência. Porque eu não tenho dúvida que vai chegar agora no final do ano e vão aparecer imóveis. Que a Câmara deu uma carta branca, um cheque em branco, né? Se ela comprar agora mais imóveis, não vai ter problema. Então eu estou curioso para ver quais serão esses imóveis. Porque provavelmente vai comprar mais. Pô, de gasolina? Tem até o final de 2023. Verdade. Verdade, bem lembrado. Enfim, vamos ver quanto vai sobrar. Essa semana eu estou apresentando um projeto que exige a inclusão nos editais de sistema de complais das empresas privadas que serão contratadas pelo município para a realização de obras acima de um milhão de reais e serviços acima de 500 mil reais. Eu vou pedir o apoio dos pares para que a gente analise esse projeto, que eu acho de extrema importância. Projeto similar foi aprovado em São José do Rio Preto. O prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Aliás, o prefeito vetou, a Câmara derrubou o veto, o prefeito entrou com uma adim e o órgão especial do Tribunal de Justiça, agora há dois meses, declarou a iniciativa, a ação como constitucional. Então, embasada nessa lei de Rio Preto, estou apresentando esse projeto aqui nesta casa para exigir o compliance de empresas privadas. Acho que vai ser muito importante, principalmente para essas obras, que nem da ETE, essas licitações altíssimas que nós vamos passar. Em relação também, gostaria de dizer sobre o projeto da Caixa Econômica Federal, o estudo sobre a questão do lixo, que chega para a gente hoje, chegou na Comissão de Meio Ambiente. E quero deixar aqui claro o prazo que nós temos para analisar. Eu conheço esse projeto em detalhes, nomeei o vereador Marcelo Afonso como relator do projeto, mas deixando aqui claro o prazo que nós temos para analisar um projeto desse na Comissão do Meio Ambiente. É um prazo muito pequeno. E essa questão, vereadora Chiara, da ETE, eu acho que nós teríamos que fazer um esforço aqui, da casa inteira, e nos debruçarmos nessa relação da ETE, porque até agora a gente não, a gente não vê nada de concreto. Aliás, a gente não vê nada em toda a área, né? E eu estou deixando ela trabalhar, viu, pastor Bira? Pode trabalhar. Pode trabalhar na ETE, pode trabalhar na educação, pode trabalhar na saúde, aqui ninguém está segurando. Aliás, a gente está implorando para trabalhar. Mas eu acho que essa questão agora da ETE, a gente tem que se debruçar em cima disso, porque é uma das questões que travam o município. Todos aqui fiscalizam de forma individual, às vezes o assunto de comissão aqui na Câmara, mas eu acho que poderia ser agora uma bandeira do Legislativo, porque é como disseram aqui agora, se pelo jeito também não vai ser entregue nesse mandato. Eu agradeço, presidente, eu tenho muita coisa para falar, mas vamos deixar a semana, tem coisa interessante para ver.